Desenvolver uma coleção não era algo pequeno. Dependia, primeiro, de você saber exatamente o que você ia fazer, o que você ia desenvolver. Depois disso, dependia de você buscar essas matérias-primas, esses aviamentos para desenvolver isso. Depois, uma terceira fase, você saber com quem você podia contar, se isso ia ser feito fora, por facção, se isso ia ser feito internamente, se a empresa tem esse processo interno, que processos externos teriam, porque uma empresa não tem só os internos e os externos de facção. Às vezes, tem uma parte externa de bordado, às vezes, tem uma parte externa de corte. Enfim, tem muitos processos no nosso mundo aqui de desenvolvimento de produto. E isso era muito importante que as marcas entendessem o que era necessário fazer. Além disso, lá do comecinho, onde você pesquisou, você analisou qual ia ser essa coleção, no que ela ia se basear como tema, enfim. E foi caminhando com isso, você tinha efetivamente, o momento que a peça chegaria nas lojas, que ela tem que chegar todas em conjunto, não tem como você colocar uma peça, uma calça primeiro e não virar blusa. Ela tem que chegar toda no mesmo momento e todas as peças de uma vez só. Você segmenta a coleção em partes, mas essas partes não são muitas. Você não coloca a tua coleção chegando em cinco fases diferentes na tua loja ou em lojas de multimarca. Você define essas entradas aí, às vezes, em duas ou três etapas. E em curtos espaços de tempo. Porque, normalmente, quando você pensa numa coleção, você já consegue pegar uma peça de uma família e, às vezes, misturar com a outra. Então, se essa aqui não entrou junto com essa, você perdeu a oportunidade de casar na venda dessas peças. Então, essa logística era muito maluca, envolvia muitas pessoas, envolvia um planejamento muito dinâmico e, por esse motivo, existiam duas coleções por ano. E, por isso,